Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar sequência ao vídeo anterior que eu falei sobre como que eu consegui destruir o meu cabelo. Então se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Assistam pra vocês entenderem o processo que aconteceu com o meu cabelo, como que meu cabelo era antes de eu ter feito tudo o que eu fiz, como que ele ficou. E hoje eu vim aqui contar a vocês como que eu consegui recuperar esse cabelo aqui. Então dando sequência a esse vídeo, eu vou dizer a vocês que o primeiro passo é cortando. Não adianta você tentar recuperar um cabelo se ele já tiver com corte químico, se ele já tiver quebrado, se ele já tiver todo estragado, cheio de pontas duplas, triplas. Ah Camila, mas eu quero recuperar, eu quero fazer ele crescer. Ok, a gente vai fazer esse cabelo crescer, mas vamos fazer ele crescer de uma forma saudável. Que ele cresça todo por um, que ele cresça bonito, sem aquelas pontas espigadas feias, sabe? O meu até hoje, depois que eu recuperei ele, quando eu vejo que ele tá com aquela pontinha, eu vou lá e tiro, gente, coisa de dois dedinhos. Quando você olha, você quase não vê cabelo, mas no comprimento, olhando ele todo por um, dá super diferença. Então, o primeiro passo que eu vou dizer pra vocês é que eu cortei o meu cabelo. Então se você tá com o cabelo estragado e que você quer recuperar, corta. Tira toda a parte que estiver estragada, não consegue tirar todo de uma vez, tira aos pouquinhos, mas corta esse cabelo. Depois que eu cortei o meu cabelo, foi que eu decidi parar totalmente com chapinha. Totalmente, eu digo assim, gente, usando uma vez ou outra e com proteção térmica, tá? Claro que a gente não vai conseguir abdicar 100%, mas pelo menos em uma boa quantidade. Digamos que se eu usava a chapinha duas, três vezes na semana, eu passei a usar a chapinha uma vez no mês. Por quê? Eu decidi voltar a dar progressiva e parei de dar luzes no meu cabelo. Eu decidi aceitar o meu cabelo da cor que ele é, que ele é essa cor que tá aqui hoje, tá? Esse é o meu cabelo natural. Eu decidi aceitar ele da cor que ele é, mas como vocês sabem, que eu já disse no vídeo anterior, eu não gosto do meu cabelo cacheado. Acho lindo, acho lindo nas pessoas, mas eu não me vejo, porque é um cabelo que exige cuidado, é um cabelo que você tem que finalizar ele pra ficar bonito. Então, eu não tenho paciência, eu gosto dele liso, eu me acho mais bonita de cabelo liso. Então, eu falei, eu optei, eu vou ser loira ou eu vou ser lisa. Não tem como eu ser os dois, meu cabelo não aguenta. Então, eu decidi ser lisa e aceitar o meu cabelo loiro. Que o meu cabelo, ele é loiro, né? Mas ele é um loiro mais acinzentado, é um loiro natural, né? Aquele loirão, mas que eu decidi aceitar. Então, foi quando eu parei totalmente de dar luzes no meu cabelo. Fui deixando ele crescer natural e comecei a dar progressiva. Uma progressiva não muito agressiva. Eu não vou saber o nome, gente, da progressiva. Mas se vocês tiverem interesse em saber, me perguntem nos comentários que eu vejo com a minha cabeleleira. E é uma progressiva, não é uma progressiva cara, eu pago até barato nessa progressiva. Eu dou ela só de 3 em 3 meses. E quando eu vejo que a minha raiz tá crescendo, eu dou uma secadinha com o secador, com protetor térmico, tá? Quando eu tenho alguma coisa muito importante, uma festa, um casamento, que eu não quero ir com a minha raiz inchada. Eu vou lá e faço uma chapinha só na raiz. Eu não passo aonde já tenha progressiva direito nenhum. Porque eu sei que o meu cabelo não vai aguentar. Então, com isso, eu fiz o quê? Eu comecei a fazer cronograma capilar, comecei a hidratar, nutrir. Quando eu vi que tava precisando de uma reconstrução, eu fazia uma reconstrução também. Comecei a passar shampoo só na minha raiz. Comecei a passar condicionador e máscara do meio pras pontas. Não ia pra raiz do cabelo com esses produtos que não faz bem. Comecei a pentear o meu cabelo mais quando tá seco. Mas sempre da raiz, desculpa, das pontas pra raiz. Não o contrário, porque senão você quebra. Parei de... Isso, gente, foi coisa que eu fui vendo, tá? Eu fui pesquisando bastante, fui vendo coisas que estragam o cabelo e fui fazendo o contrário. E fui pegando dicas também de como fazer o seu cabelo crescer mais saudável e mais bonito. Outra coisa que quebra muito é você, quando depois você lava o cabelo, você pegar a toalha e você esfregar a toalha no cabelo. Porque a toalha, ela é muito agressiva, você não pode fazer isso. Então, você sempre enxugar assim, apertando. Nunca esfregando, não faça isso. Principalmente nas pontas, elas não aguentam. É um cabelo que tá mais velho, digamos assim. Então, eu comecei a passar até uma série de cuidados com o meu cabelo. E ele foi aos poucos, naturalmente, ele foi se desenvolvendo sozinho. Ele foi ficando mais cheio, mais bonito. Eu tenho várias fotos dele, que eu vou deixar aqui passando pra vocês, dele crescendo aos pouquinhos. Mas crescendo todo por um, mais cheirinho, forte, totalmente diferente daquele cabelo acabado que eu mostrei pra vocês no início. E, gente, há uns meses atrás, eu decidi começar a tomar vitamina. Vocês vão perguntar, seu cabelo começou a crescer por causa da vitamina? Não. Essa vitamina, ela é boa pra quê? Ela ajuda o seu cabelo a crescer mais emporpado. Ela vai, digamos que, suprir essa falta de vitaminas que você não usou na sua alimentação. Então, se você comer saudável, beber bastante água, você já vai estar ajudando bastante. Tomando a vitamina, você vai ajudar mais ainda. Mas a ideia dessa vitamina é ajudar o seu cabelo a crescer mais forte, mais bonito, mais cheio, a cair menos. Não é que ele não vai ajudar o seu cabelo a crescer. Por quê? Pra um cabelo, pra ele crescer, ele precisa de biotina. E essa vitamina que eu tô tomando, ela não contém biotina. Eu paguei nela, gente. Essa vitamina não foi nem R$30. Você não vai conseguir, infelizmente, uma vitamina que ajude o seu cabelo a crescer por esse valor. Você vai ter que pagar um pouco mais caro. Inclusive, em 2020, eu quero começar a tomar essa vitamina. Um Big Ré, um Minus Ré, qualquer um desses que tem biotina que vai ajudar no processo de crescimento. Em um mês já ajuda. Aí eu tô querendo fazer o tratamento de três meses que eu estava olhando. E tá em faixa, em média, no valor de R$280. Então, você vai ter que gastar mais, tá? Pro tratamento de três meses. A vitamina que eu tô tomando, peguei até aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Da Lavitam. Ó, Lavitam, mulher. Tem 60 comprimidos. Tomando um por dia, obviamente, dura dois meses. Suplemento vitamínico mineral. Então, ele tem, gente, ó, vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico, B12, vitamina C, vitamina D, ferro, zinco. Enfim, ela é bem completa, mas ela não tem a biotina, que é o que ajuda o cabelo a crescer. Mas, gente, entre não tomar nada e tomar essa, tomem. Comprem, porque é baratinha. Vai tomando aí no seu dia a dia, que já vai te ajudar. E, gente, foi assim que eu consegui ter um cabelo grande, ó. Meu cabelo, ele não tá enorme, não. Mas ele tá quase na cintura. Vou mostrar pra vocês assim, ó. Ó, olhem, ele tá bem cheinho nas pontas, tá vendo? Tá retinho. Não tá com ponta. Sempre que precisa cortar, tirar as pontinhas, eu vou lá e tiro. Eu não fico com dó de cortar o cabelo. Mas aí eu tiro assim, coisinha pouca, que, tipo assim, não vai dar diferença visivelmente, mas aqui dá toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês com essas diquinhas. Se gostaram, curte. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeo. E me siga no meu Instagram também. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.